Caramba, velho, ela tá oca, velho, ela tá oca, não pensei que ela não tava oca, né? Nossa, mano, olha só, quantos anos, cara, centenário, né, cara, centenário, o fato de estar oca, né? Tem árvore que ela tá verde e tá desse jeito, cara, e essa aí provavelmente ela deve ter ficado um bom tempo verde e oca desse jeito, pra depois eu acertar. Cabe você em pé, dentro da árvore, cara, se eu precisasse dormir em algum lugar, eu dormia aqui dentro, virar uma papinha de onça. De aranha também. Aranha, aranha aqui é o bicho menos problemático. Caralho, pera, olha só. 9,80. Aí, galera, voltamos do almoço, segundo dia, período da tarde, vamos pra água. E agora nós estamos levando os varetão, hein? É ou não é? Esqueci na caminhada, gente. Vamos levar os varetão aí, ó. Vamos fazer uma pesca diferente aí, vamos ver se vamos pegar uns trairão. Uma varona de 6 metros aí. Vamos lá, vamos embora. Bah, que lugarzinho aí. Uh! Pegou! Trairão! E esse... Ah, perdi. Ah, eu sabia que ia pegar a favor do sol, coisa linda! Esse é o trairão do Juruena. Tá no... Toco, hein? Toma a linha. Soltou. Tinha o que fazer, cara. Só deixei ele me ligar. Que paulada! Faz parte, galera. Ele tem que ter a chance dele também. Vamos lá, vamos dá-lhe. Ah, esse não mais, né, mãe? Nossa, velho. Lindo, 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 lindo. Esse aqui é o que aquele outro não saiu. Esse aqui saiu, porque aquele... Era maiorzinho. Mas... Tipo, aquele lá tava certo pra perder aquele peixe. E esse que não tava... Nem brigou em cima. Nossa, velho. Peixe bom, hein? Que porrada. Opa! Estourou ali. Caralho, mano. Que isso que tu tava? Ah, tava com uma... Que me encertou dela, mano. Pegou do lado do barco, velho. Pô, lindo, hein, cara? Deu três metros aqui. Pô, eu já ia começar a te filmar. Gurizão, pesca de giga ou não pesca de giga, hein? Ah, caralho. Uh! Vamos! Bom demais! Ei, isso aqui, cara... Tem gente que não bota fé. Pega demais. Esse é grande. Esse é grande. Esse é grande. 130. Liga debaixo. Que o pai vai pegar esse agora. Não pula, queridão. Não pula. Meu Deus. Treme tudo. Treme perna. Treme cabeça. Calma, garoto. Coisa linda. É. Tão bom quanto o outro. Não pula. Não pula. Tá só no bigode. É um touro, gurizada. É um touro. Não pula, não pula, não pula. É. É um touro, é um touro. Tá só no canivete. Uma pontinha pra sair, galera. Uma pontinha pra sair. Vamos tentar pegar. Ai, caralho. Meu Deus. Tá só no... Meu Deus do céu. Da onde que ele tira tanta força? Ele não é tão grande assim. Meu Deus. Agora tá além d'água. Simplesmente ele não... Não desce. Tá por baixo. Por isso que ele tá tão forte. Que porrada. Porrada. Impressionante. Tô cansando. Tá. Deixa eu fazer diferente. Calma, garoto. Calma, garoto. A gente só quer te mostrar, cara. Cá, pega a vara aqui. Cá, pega a vara aqui. Tá solta, tá? É, solta ela e me dá a linha. Pode soltar, isso. Ele não vai abrir a boca. Eu vou ter que pegar ele. Tinha o que fazer. Tinha o que fazer. Tava com a boca fechada, não ia conseguir pôr o grip. Tentei puxar ele pra dentro. Não sei se foi a melhor ideia, mas é o que tinha pra fazer. Caralho. Que pancada, velho. Ele não era tão grande, mas aí como ele pegou por fora, brigou muito, cara. Brigou muito, ó. Ó, isso aí é rio Juruena, gurizada. É cagaço atrás de cagaço, velho. Meu, que paulada, mano. Ele tava com uma garateia na boca e a outra embaixo. Quando ele pulou, ele soltou essa. Ficou só de baixo. Não, por causa da explosão, eu me assusto, cara. Vamos lá, galera. Você jogou a primeira vez? Eu ia falar, assim, eu nem precisava falar que ele tinha uma coisa. Aí eu fiquei quieto, aí você jogou. Vamos lá, brigado. Pena que, é, eu não sabia... Aí só com um pulsar pra tirar ele, porque se eu tento botar o Boga, capaz dele soltar também, então... Faz parte, faz parte, é do jogo. Já foi, a briga foi linda. Vocês viram aí, então tá bom. Vamos lá, vamos atrás de mais. Que estouro. Bora, vamos lá. Rapaz do céu, esse veio igual um míssil, velho. Meu nome é Clayuto, né? É... Afelido Kart. E eu sou piloteiro. Eu piloto aqui na região há bastante tempo, né? Desde criança já. Sem morrer aqui, né? Eu já comecei pra pilotar. É... Matinchã e o Trairão. Trairão. Na artificial, né? Rapaz, eu peguei um... Já peguei um Trairão de 12 quilos. 12 quilos. De Trairão, né? Eu já peguei um de... Já um, então uns de 20, já peguei. O Trairão foi na artificial. E perdeu uma pedra, né? Perdeu assim, no remanso. Foi um estouro tremendo. Ah, hoje tá... Mudou bastante e tá melhorando, né? Melhor pra gente e... Pessoal também, né? O peixe muda, né? Agora tá pegando melhor, né? Como... Antigamente, pessoal matava muito, né? Agora tá bem melhor. Dá aqui. Quer que segure tudo? E aí, trabalhando nessa? Tá com tu vira? É, você tá. Vem aqui que nós vamos atorar agora. E aí, garoto. Então vamos fazer uma pescaria de final de dia aqui. Só na isca natural. Só pra ver os pipocos. Vai lá, ó. Só ver a aguascada. Segura o barco agora. Um pouquinho, querido. Mais um pouquinho. Ah, filha da... Mamou, mamou, mamou! Ou largou. Não, tá na linha. Ó, ó. Eita, lasquei! Ah, moço! Aqui pega! Ei, garoto! No Lusco Fusco. O que é isso, cara? É um monstro. Um monstro muito pequeno, né? Mas é um monstro. Olha aí, ó. Quebrei a ponta da vara ainda, pra combinar. Me senti em casa agora. É trairão. É uma mancha aqui, ó. Filhotão aí, ó. Quebrei a ponta da vara. Depois desse monstro aqui, é melhor ir embora mesmo, né? Olha aí, galera. Não, quebrou porque eu levantei a... Levantei com o peixe na ponta. Obrigado! Aí, ó. Eu tava até esperando, ver se... Alguém ia se solidarizar. Ah, tá, 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 tá. Tu já me deu muito prejuízo. Ah, saudade de casa, né? Saudade de casa, né, cara? Pegando traíra pequena. Abençoada. Bota bem não, viu? Aí, ó. Ó. Pra quem pegou trairão hoje de 4kg, tá aí, ó. Vai, filha, vai. Mira nela aí. Vai, mira. Vai, vai, vai. Vai, sarna. Foi. Ah, mas dá pra recuperar um pedaço dela ainda. Beleza. Não dá nada. Bambuzão não quebra, né? Oi, galera. Chegamos da pescaria. Cheguei aqui na pousada. Aperitivozinho, cervejinha. Uma pinguinha. Só pra dar uma calibrada no peito. A gente troca uma ideia com o Gui pra ver o que vai fazer amanhã. Planejando aqui, né? Planejamento é amanhã. Amanhã o planejamento é pegar peixe, né? Seria diferente. Beleza? Agora vamos baixar os vídeos aí. Dá uma descansada que amanhã tem marcas. É o negócio. Show de bola. Amanhã a gente vai atrás de ferrinhas. Vamos lá. Valeu. E aí E aí E aí E aí